Nietzsche e o conceito de super-humano. E aí, bora analisar um pouco o que esse filósofo alemão quis dizer com esse conceito tão famoso dentro da filosofia? Pra isso, vamos voltar lá no século XIX. A Alemanha do século XIX, ela vai viver um momento chamado de romantismo. Antes disso, ela viveu uma parada chamada de idealismo alemão, que é aquele lance lá do Kant, do Hegel, do Schiller, que essa galera, ela vai propor aí uma superação de tudo aquilo que vem antes. O iluminismo vai romper com todas essas tradições do passado e essa ruptura vai acabar meio que matando toda uma metafísica anterior a ela. Com isso, a gente vai viver um momento lá no século XIX, pós-iluminismo, pós-idealismo alemão, em que vai brotar um niilismo. E o que é isso? O que é esse niilismo? O niilismo é essa descrença nesses grandes sistemas filosóficos de outrora, ou seja, a palavra niilismo vem do latim nihil, que é essa ausência, esse vazio, o nada. E o nada, na filosofia, é algo que incomoda muito. Pelo simples fato do nada ser, ele já incomoda, porque a partir do momento que ele é, ele deixa de ser nada, aí tem toda essa brisa muito louca. Mas, fora isso, isso deixou Nietzsche extremamente incomodado. Como é que a gente vai viver uma vida que não tem um sentido, que não tem um telos, que não tem um porquê? Então, o romantismo alemão, lá no século XIX, ele vai pensar a respeito desse niilismo, e propor uma superação desse niilismo. O Nietzsche, então, numa obra muito legal, chamada Assim Falou Zaratustra, vai dizer o seguinte, Deus está morto, permanece morto, e fomos nós que o matamos. E aí você pode pensar, cara, é uma frase forte, minha avó, lendo isso, provavelmente ia ter algum tipo de ataque de raiva. Porque, né, tadinha da velhinha, ela é completamente crente à ideia de que nós estamos aí sobre a tutela de um Deus criador. Polêmicas à parte, e o Nietzsche é sim um cara polêmico, o bigodudo lá gostava muito de fazer esse lance de polemizar a religião, ele foi bastante mal visto aí na Europa do século XIX. Mas, polêmicas à parte, a ideia do Zaratustra é justamente propor uma superação a essa morte de Deus, já que Deus está morto. E aí, vamos para onde? O que acontece depois disso? Vai ser aí que vai surgir, nessa mesma obra, o conceito fundamental para a gente entender essa ideia do super-humano nietzscheano, que é o Übermensch, que quer dizer em alemão algo como o super-humano. Esse conceito vai ter uma influência muito grande de dois outros filósofos alemães também, que é Arthur Schopenhauer e o Goethe. Todos esses caras aí vão influenciar a construção desse conceito nietzscheano. O que mais que eu preciso para entender essa superação do humano? Vamos lá. O conceito de super-humano, ele vai ser um conceito de afirmação da vida, ou seja, ele serve para a gente fugir desse niilismo que leva a uma negação dessa potência dessa vida. Então ele serve para afirmar uma vida que está perdida, está num caos, está num limbo, por conta do niilismo. E aí, obviamente, ele vai superar esse niilismo. A ideia é então ter uma alternativa a todo esse vazio da vida dos seres humanos ali no século XIX. Qual que é o caminho para esse ser humano? Se liga aí. Para a gente alcançar, superar a condição do humano normal e nos tornarmos super-humanos, o Nietzsche vai propor o seguinte, você precisa primeiro dizer sim à vida. Isso é muito irônico, porque quando eu penso no leitor de Nietzsche, eu lembro sempre daquele cara trevoso, encolhido num quarto, se isolando de tudo. E o Nietzsche vai falar, não, cara, diga sim à vida, vai lá, dá a cara a tapa, conhece o mundo, escala o Everest. E não tem nada a ver com o leitor de Nietzsche, que é aquele cara franzino que fica ali, né? E aí, dizendo sim à vida, a gente precisa, além disso, superar uma moral. É aí que ele vai entrar com aquele conceito muito legal naquela obra chamada Genealogia da Moral, quando a gente fala que, para a gente alcançar esse super-humano, a gente tem que estar para além do bem e do mal. Ou seja, a gente tem que vencer toda essa carga de preconceitos conceitos e de preceitos sociais que são endereçadas a nós sem que a gente queira. Isso é, mano, vai além daquilo que o povo está falando, faz o que tu quer. A gente tem que cultivar uma vontade de poder, vontade essa fundamental na concepção da ideia nietziana, porque a filosofia nietziana parte do pressuposto que todos os seres vivos têm uma vontade de poder, uma vontade de agir. A gente tem que cultivar essa vontade. E para finalizar, fazendo tudo isso, você tem que passar pelo crivo do que o Nietzsche chamou de eterno retorno. Isso é, você tem que ter uma vida na qual, se você vivesse ela eternamente, do mesmo jeito, para sempre, ela ainda fosse maneira. Então, eu vou levar o meu dia de um jeito que ele seja tão fodástico que se eu repetir ele, vai continuar sendo muito maneiro. Então, se alguém propor que eu retorne à minha vida, ela não vai ser uma vida martirizante, ela vai ser uma vida muito louca, porque eu fiz o que eu pude de melhor. Eu superei tudo aquilo que me foi possível. Eu consegui cultivar ao máximo a minha vontade de poder. Por fim, o conceito nietziano de super-humano vai propor aí a criação de um indivíduo que vai prezar pela sua liberdade e que vai superar o humano tradicional, aquele humano que está sobre os grilhões de uma sociedade, que está sobre os grilhões de uma moral cristã, aquele humano que não vê um foco para a sua vida, que está perdido no abismo do nada. Então, a gente tem que transcender tudo isso. A gente tem que, nas palavras de Nietzsche, transvalorar os valores e ir além. E aí, você se acha um super-humano ou você é mais da moral de rebanho que a gente vê por aí todos os dias? Vai pensando nisso enquanto você assiste os outros vídeos do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever aí e tchau!